Quem se habilita a fazer a primeira pergunta? Dorival, você pode sinalizar pra gente o time, as suas ideias e o que você imagina que seja mais perigoso no adversário? O time eu ainda não tenho a escalação, não vou adiantar a escalação. Bom, com relação ao Corinthians, é o líder do campeonato, a equipe mais regular ao longo de toda a temporada. Uma equipe que com certeza aí teremos muitas dificuldades, assim como espero o Corinthians também os tenha, em razão da forma como a equipe vem trabalhando, treinando. Eu ainda acredito que a nossa equipe esteja evoluindo gradativamente, momento a momento, e que façamos aí um grande jogo. Acho que teremos tudo pra que tenhamos um grande espetáculo aí no domingo. Dorival, você já falou que não vai falar nomes, mas é um time mais próximo daquele meio campo, com Petros, Hernanes, Juscelê, mais encorpado, com Marcos Guilherme, um cara mais de velocidade, um armador, é esse o time mais próximo? Não um time que você teve no segundo tempo do Vitória, com o Hernanes mais equado, três meias, é um time mais próximo desse primeiro? É um time mais próximo das duas possíveis opções que você colocou. Então, é mais ou menos alguma coisa assim, não podemos fugir muito, mas é mais ou menos alguma coisa muito próxima de tudo isso aí. Dorival, duas rápidas. A primeira, a semana, essa semana foi bem diferente da passada, né? Você não teve nenhum caso de extra-campo, de reunião. Queria que você falasse sobre as diferenças das duas semanas de preparação, o que isso contribuiu pra você. E na lateral esquerda, você deu uma sequência boa pro Edmar, se não me engano, nove jogos. E o Júnior entrou bem contra o Vitória. Você tá na dúvida também nesse setor aí, ou vai dar a chance agora pro Júnior? Não, ainda não vou adiantar nomes, falei pra vocês. Me desculpem, mas é uma necessidade, é um momento importante do campeonato. E tivemos uma semana em campo semelhante ao que tivemos na anterior. Foi, foi, tudo transcorreu sem problemas nenhum. Alguns jogadores se recuperaram do departamento médico, voltaram aos treinamentos. Eu acho que isso, sim, é importante. Foi, sim, uma semana de muitas reuniões anterior. Essa também não deixou de ser. Nós tivemos internamente as nossas reuniões, as observações que foram feitas em relação à última partida. Mais ou menos um modelo de preparação que nós tivemos na semana anterior. Dorival, duas perguntas, por favor. O Cueva te convenceu, nos 45 minutos finais em Salvador, que ele merece uma oportunidade no time titular? E uma segunda, foi muito difícil ganhar do Corinthians no primeiro turno. Quase ninguém ganhou. Esse é o melhor momento do campeonato para enfrentar o Corinthians, porque eles estão num momento de instabilidade, como todo time atravessa no campeonato brasileiro. Essa seria a melhor hora de pegar o Corinthians? Sinceramente, eu queria estar vivendo essa instabilidade do Corinthians aí. Líder do campeonato. A equipe com todos os números favoráveis. Que tenha existido uma pequena oscilação é um fato natural. Oscilação essa, que nem de longe estará próxima das oscilações que a maioria das equipes viveram. Então, eu não vejo esse tipo de situação. Corinthians deixou dois ou três resultados aí no meio do caminho, porém, ainda tem uma larga vantagem, tranquilidade para poder atuar, para poder trabalhar. E, com certeza, teremos aí um confronto muito complicado, muito difícil. Como todo clássico, você não tem uma possibilidade de imaginar aí um resultado. Tudo pode acontecer num momento como esse. E eu espero que o São Paulo faça aí novamente uma boa apresentação. É natural, eu acredito muito no Coelho, vocês sabem disso. Júnior, tudo bem? O São Paulo venceu o Botafogo e aí foi da euforia à depressão, porque depois perdeu em casa, né, contra o Curitiba, no estádio lotado. O São Paulo vem de uma vitória importante também fora de casa. O que que o São Paulo agora mostra de força até psicológica, uma força mental, para não cair nessa depressão que caiu no jogo contra o Curitiba? Que se prepare ainda mais e melhor do que aconteceu naquela semana. Eu acho que isso daí foi uma colocação que nós fizemos no início, quando nos reapresentamos aqui para o primeiro treinamento. não toquei naturalmente no assunto diretamente, mas o quanto seria importante uma preparação adequada para um jogo fundamental como será esse de domingo. E eu espero que todos esses detalhes que já tenham acontecido e fatos passados com a nossa equipe sejam importantes num momento como esse. uma reavaliação de todos nós internamente e uma preparação ainda melhor, ela é mais do que necessária nesse momento. Dorival, boa tarde. É claro que o São Paulo joga em casa contra o Corinthians, que lidera o campeonato, uma vitória, o seu time sai da zona de rebaixamento. Mas pelo fato da, na rodada passada, o São Paulo ganhar um jogo fora de casa contra o Vitória, enfrentando o líder do campeonato que fatalmente vai tirar pontos dos times que lutam contra o rebaixamento. O São Paulo busca a vitória, mas um empate, se vier, pode ser considerado um bom resultado? Eu acho que todo ponto somado num momento como esse seria fundamental. O São Paulo precisa de pontos. Se tivéssemos um ou dois pontos a mais nesse momento de resultados passados, olha a diferença que poderia estar fazendo na classificação a nosso favor. Então, eu acho que todo ponto ali é, sim, muito importante. É natural que Corinthians entrará, São Paulo entrará em campo brigando pelo resultado, brigando pela vitória. Mas todo ponto somado é natural. Principalmente para nós, nesse momento, seria fundamental. O Dorivai, você disse na semana passada, em relação à reunião com torcedores, que tudo que vier agora de apoio é bem-vindo, né? Hoje o Guilherme Arana deu uma entrevista dando uma cutucada no São Paulo, que se o time fosse rebaixado e o Corinthians campeão seria um ano perfeito. E não é nem querendo entrar em polêmica nesse sentido, mas o time do São Paulo está procurando coisas, a gente imagina, para se agarrar. Qualquer coisa serve como motivação. Teve a questão do Canu contra o Vitória. O adversário, quando faz essa provocação, hoje, ao invés de incomodar, dá para falar que ele dá um estímulo a mais. Isso é usado para motivar os atletas? Eu acho que a maior motivação é sairmos com o São Paulo dessa situação. Não existe uma motivação maior que essa. Vestir uma camisa como a de São Paulo, você não pode ter uma motivação que supere esta. É natural que toda declaração é importante, sim, mas ela não pode ser superior à vontade, a gana, a determinação de uma equipe em querer responder à altura, à sua camisa e ao seu torcedor. Eu acho que esse, sim, é o principal. Júnior, aqui. Olhando para a tabela, tem uma coisa que chama a atenção, que do 12º colocado para baixo, está todo mundo na mesma luta. Aumentou o número de times brigando para não cair para a zona de rebaixamento. A notícia boa é que uma vitória do São Paulo, combinada com um resultado apenas desse grupo todo aí que não seja bom, o São Paulo sai. Só que tem mais gente agora brigando porque a pontuação de muita gente não é boa. Eu sei que você pensa o campeonato como um todo. O campeonato não termina domingo. Isso aumenta ainda mais a importância de uma vitória? Até porque o São Paulo não teve um momento como esse, em que pôde conviver com dois, três, quatro resultados em sequência. E está na hora, de repente, das coisas acontecerem também positivamente ao nosso lado. Lógico que teremos que trabalhar e reconhecermos no adversário. Um adversário dificílimo não é líder por um acaso, não faz a campanha que faz por uma circunstância. Eu acredito muito que o São Paulo venha evoluindo a cada rodada, venha melhorando a cada rodada. Ainda não é o ideal. Mas, é claro que estamos brigando por um momento como esse, em que tenhamos aí, pelo menos, a possibilidade de termos dois, três, quatro resultados em sequência. Eu acho que seria fundamental que acontecesse nesse momento da competição. Então, tentando passar uma segurança ainda maior, esse grupo que vem trabalhando muito para que tudo isso aí seja sanado. Doutor Val, o Corinthians venceu o Vasco com o gol com o braço, feito com o braço, pelo Jô, né? Depois dessa polêmica toda, como é que você acha que vai ser o encontro dele com o Rodrigo Caio? Eu acredito que normal. O que vai ter esse componente aí no Clássico? Sinceramente, a partir do momento que a bola rolar ali, tudo isso aí vai ser esquecido. É natural que tenha sido muito batido ao longo desses últimos dias, né? São fatos acontecidos e eu acho que aí nós não podemos também penalizarmos apenas um ser humano, um profissional, como o Jô, em razão de uma atitude como essa. Ao contrário, eu acho que atitudes como a do Rodrigo é natural que poderiam ser um pouco mais frequentes no nosso meio. Eu sei que ainda é uma situação difícil, porque isso daí envolve muita coisa dentro do nosso país. Mas, de um modo geral, eu acho que são situações que nós estamos começando a vivê-las e entendê-las um pouco mais. E eu espero que as coisas aconteçam normalmente em campo. Que a melhor equipe leve o resultado, que não tenhamos aí polêmicas, não tenhamos problemas, não tenhamos agressões. Eu acho que o principal é que tenhamos um grande jogo, um grande espetáculo. É tudo que nós queremos. Durival, com toda a sua experiência, você sabe que tem alguns jogos que acabam marcando mais, acabam, de uma certa forma, valendo mais, porque carregam também para próximas rodadas. Você acha que este clássico contra o Corinthians é um jogo que não vale só três pontos? Primeiro, não só o resultado. É muito mais aquilo que eu falei anteriormente. A primeira possibilidade é uma sequência de resultados do São Paulo. Eu acho que isso daí seria fundamental que acontecesse. O peso de uma vitória em cima de uma equipe como o Corinthians, líder do campeonato, tudo que representa, né, dentro do nosso estado, um clássico como esse. Mas o principal é que a sequência pudesse acontecer. Eu acho que esse, sim, seria um ponto importantíssimo nesse momento. É natural que uma vitória tenha um peso considerável, mas não só ela nos dará uma classificação melhor e nem, tampouco, um resultado ruim também fará com que entremos aqui em parafuso. Nós temos que ter esse equilíbrio, essa tranquilidade, ponto a ponto, rodada a rodada. O campeonato é longo, a importância do jogo é muito grande, mas nós temos que ter essa consciência que a vitória não nos levará a uma situação diferenciada por ser uma vitória frente ao líder do campeonato. O nosso campeonato, ele segue e é um pouco diferente daquele que o Corinthians realiza no momento. Doutor Ival, o Corinthians jogou na quarta-feira, voltou da Argentina na quinta. O jogo é às 11, o que diminui ainda um pouco mais a preparação do Corinthians. Se eu não me engano, o Corinthians vai até dormir em um hotel perto do Morumbi, vai até mudar o seu local de concentração. Essa é uma vantagem que o São Paulo pode administrar de alguma forma na partida? É lógico que existe um desgaste, eu reconheço isso. Se saberemos aproveitar tudo isso, eu não sei. A maneira como o Corinthians vai a campo também, se vai conseguir uma recuperação completa, o que vai dizer serão as atitudes em campo. Eu acho que isso aí é que vai mostrar o caminho que, de repente, poderemos ou não aproveitar para que busquemos uma superação frente a uma grande equipe como o Corinthians. Mas o que eu reconheço, no momento desse, da competição, é um desgaste muito grande você jogar fora do país, em qualquer circunstância. Dorival, me permita duas perguntas com relação à torcida. Está animada aí? Possibilidade de quebra de recorde de público na temporada? O maior público é no jogo do Flamengo, lá no Carioca, no Fla-Flu. E o São Paulo aí com a chance de 60 mil nesse domingo. A importância da torcida? E dentro desse momento de recuperar confiança, queria que você falasse um pouquinho também da visita do Muricy, que é um vencedor e esteve aqui também conversando com todo mundo para levantar o ânimo da equipe. O Muricy esteve aqui ontem, conversamos bastante aí, juntamente com toda a comissão técnica. Depois ele almoçou com o presidente, com o Vinícius, e toda a diretoria do clube. Eu acho que é a casa dele, é uma pessoa que tem uma história fantástica, maravilhosa, dentro do São Paulo. Eu tenho uma amizade muito grande com o Muricy, e acima de tudo um respeito profissional ainda maior. Com relação... Desculpe? A torcida de 60 mil. É. O que a torcida de São Paulo vem fazendo no campeonato, impressiona qualquer um. Eu acho que está dando uma demonstração de que, mesmo em momentos difíceis, o torcedor, ele possa continuar tendo a sua participação, e em cima dessa participação, sabendo, de uma maneira ou de outra, como cobrar a sua equipe, mas, acima de tudo, passando confiança e tranquilidade ao grupo. Eu acho que isso daí tem sido exemplar. A torcida de São Paulo está indo na contramão de tudo que nós temos visto no país aí nos últimos anos. Então, de parabéns por tudo que tem feito. E a PIT, essa noite, foi o Muricy que pagou? Para variar, ele não paga nada. É muito difícil. Donival, eu queria que você falasse em cima desse lance do Jô, né? Arbitragem, você... Aí teria, né? Teríamos árbitro de vídeo, aí não teve mais, não vai ter mais. Você vê uma possibilidade de uma arbitragem tensa nesse jogo, por tudo que aconteceu no Corinthians, depois a Confederação dizendo que tem que ter árbitro de vídeo, e aí não tem mais como ter em todos os jogos. Você percebe, de repente, uma arbitragem... Pode ter uma arbitragem tensa? Não, eu acredito que não. Que não tem ambos motivos reais para uma arbitragem tensa. A arbitragem vai ter liberdade para poder definir da melhor forma possível. Que seria necessário o árbitro de vídeo? Mais do que urgente. O futebol está precisando de mudanças. É o único esporte coletivo que não muda. Não muda. Não muda para que melhoremos as condições de todos que estejam à sua volta. É uma pena isso. Não sou favorável também a uma mudança dentro da competição. Isso tem que ser iniciada em competições que estejam naturalmente nas suas estreias. Mudança de regras, mudança de comportamentos, mudança de postura dentro de uma competição, eu não sou favorável, ainda que defende muito as mudanças no futebol. Está na hora de alguém tomar partido de tudo isso. De começarmos algumas mudanças importantes. O Cafu está fazendo parte de uma comissão mundial que está estudando mudanças no futebol. E seriam fundamentais que acontecessem rapidamente. É o único esporte que você tem um banco, que você tem 11 jogadores, 12, você não pode contar com os 12 jogadores. Muito diferente do basquete e do vôlei, que no primeiro, segundo, terceiro lance, você já pode ali estar começando a mexer taticamente com a sua equipe. O futebol não proporciona isso. Três alterações faz com que o treinador fique totalmente fora desse trabalho tático. O trabalho do treinador poderia ser muito melhor avaliado se nós tivéssemos uma dinâmica muito maior em cima desse contexto. Júnior, eu sou prova que o episódio você com o Neymar está superado. Então, entenda a minha pergunta. Uma vez você determinou que o outro jogador batesse um pênalti e o Neymar não gostou que ele queria bater o pênalti. Teve toda aquela confusão. Você já está até sorrindo que me deixa mais tranquilo. O René Simões até fez aquela frase que também entrou para a história. Estamos criando um monstro. Depois você acabou saindo do Santos. Como é que você viu tudo o que aconteceu aí? Claro que você viu os lances. O Neymar querendo bater a falta, o Cavani bate a falta. O Neymar queria o pênalti e o Cavani bateu o pênalti. Você, como catedrático desse assunto, em relação ao Neymar, como é que você viu tudo aquilo? É difícil a gente falar não convivendo, não estando no mesmo ambiente. É muito complicado isso. Quais as atitudes, corretas ou não, afastado, você fica totalmente sem, a não ser com o que esteja observando dentro da partida. Nós não sabemos o que foi falado anterior a ela, o que foi conversado nos vestiários, como foi o dia a dia, se os dois treinaram, se não treinaram. A gente não sabe desses detalhes. Eu acho que são dois grandes jogadores, profissionais que se respeitam. Houve sim, talvez, ali um probleminha, mas nada que possa conturbar um ambiente, em razão de apenas um posicionamento de um ou de outro. Os ergos existem, naturalmente. Nós temos que conviver com tudo isso. É um fato normal, mas eu prefiro acreditar que hoje tudo estará sanado. E, com certeza, no jogo seguinte, caso aconteça, já estará definido e um deles será o batedor oficial, pelo menos momentaneamente. Até que um ou outro acabe superando. Mas, eu vejo como um fato normal. E é um acerto que deva ser definido e determinado internamente. Mas, são dois grandes profissionais aí. Eu acho que não tem motivos nenhum para que esse assunto seja levado muito à frente. Dorival, chegou a hora de vencer o rival Corinthians aí? Porque, nessa temporada, o São Paulo ainda não conseguiu. Foram duas derrotas, três empates. Chegou a hora? Eu acho que o São Paulo está se preparando muito, trabalhando com muita intensidade, muita seriedade. E, eu sinto uma equipe que vem começando a ganhar um pouquinho mais de corpo. Ainda não é o ideal. Oscilações ainda acontecerão. Eu volto a dizer, apenas para registro, não é uma... Até porque já falei três, quatro vezes. É uma equipe que nós temos aí seis, sete jogadores que ainda não tiveram dez jogos pela equipe principal de São Paulo. Alguns deles fazendo aí a terceira partida. Outros na segunda. Alguns na sexta. Outros na décima. Completando a décima. Então, é muito cedo ainda. Agora, é uma equipe que tem que correr atrás. E que nós temos essa consciência. E o interesse dos jogadores é grande. Temos uma oportunidade, sim. Mas, sabemos as dificuldades que teremos. E, por isso, teremos que trabalhar dobrado. Dorival, apesar dessa oscilação do Corinthians, que você disse até que é pequena, perto de outros times, você ainda acredita que dificilmente alguém vai tirar o título da competição do Corinthians esse ano? Não, é difícil falar isso aí. É natural que a vantagem seja considerável e respeitável. Mas, é difícil falar. Futebol brasileiro, nós já acompanhamos muitas viradas. O próprio São Paulo, em 2008, teve uma virada que ninguém esperava. Flamengo, em 2009, teve uma outra que ainda mais complicada. Depois daquilo que aconteceu com o Fluminense, saindo daquela zona de rebaixamento, naquele momento da competição, também em 2009, nós podemos esperar tudo e qualquer situação dentro de um campeonato tão difícil e complicado como o nosso. Obrigado, Dorival. Fechamos aqui a entrevista coletiva. Vocês têm até as quatro horas para fazer os trabalhos, passagens e afins. Obrigado. Obrigado. Obrigado.